Que bom que você se inscreveu no canal, mas faltou uma coisa, faltou você se inscrever para assistir as aulas. Se eu estiver enganado e você não se inscreveu nesse canal, se inscreve aí agora, tem um botãozinho vermelho. Se você já se inscreveu aqui no canal, tem um link na descrição para você se inscrever para as aulas gratuitas que eu faço para os alunos do Clube dos Tradutores e que você pode assistir aqui de forma gratuita os bastidores. Tem link aí na descrição, você vai colocar seu e-mail, vai colocar seu contato e a gente vai colocar você num grupo. Nesse grupo a gente vai poder alertar a hora que essas aulas começam e aí você pode assistir. Inclusive, eu falo de forma mais profissional sobre um tema específico e depois eu abro para os alunos falar. Com toda certeza vai ter dúvida que eles vão perguntar e que você vai estar interessado também. Então participa, se inscreve aí, link na descrição. Um grande abraço, até!